Bom dia pessoal, acordamos agora Olha a Pipoquinha está com medo da cobra Olha essa cobra, Pipoca Não é cobra não, Pipoca Pessoal, nosso último dia Ai, nem pintei o cabelo gente Nosso último dia aqui nesse lugar maravilhoso Por mim eu ficaria aqui tranquilamente uns 2, 3 meses Eu nem acredito que a gente vai embora Acho que foi um dos melhores pontos de apoio Até o momento, pode falar que é o melhor Gente, água limpa e quente até de madrugada Da torneira, vem direto da companhia de águas aqui Água quentinha, fica até de madrugada Não dá para entender aquela água quente Só se o cano ficasse no sol o dia inteiro, não sei Mesmo assim, acho que de madrugada teria que acabar Nossa albinha está ali Água quente A gente não falou tudo Água quente Sombrão Sombrão Essa sombra dos deuses Sombra dos deuses O dia inteiro essa sombra maravilhosa Essa amendoeira linda Wi-Fi De graça Ontem teve gelo e tudo para ter água gelada Olha gente, aqui foi maravilhoso Ganhamos peixe Peixe, lulinha Lula Camarão a gente pegou Pesquei Pescamos aqui a semana inteira aqui Peixe à vontade Técnica de pescaria Técnica de pescaria De ciria A gente vai deixar aquela imagem para vocês Olha a técnica para poder pegar Ontem diretor Estou meio coragem Estou meio coragem Estou meio coragem Então gente, essa tem sido a nossa rotina Já estamos na rua há mais ou menos mais de 15 dias 15 dias 15 dias E não parecia que ia ser tão difícil É, e esse é o tema do vídeo de hoje Nós atualizaremos vocês aí do outro lado Coisas que a gente imaginou que seriam Que aconteceriam e não aconteceram Que a gente pensou que ia ser de um jeito e está sendo de outro Coisas desnecessárias que nós trouxemos já Muitas, muitas Peso morto Enfim, é o tema do vídeo hoje Nós iremos tomar um café Vamos terminar de arrumar a albinha ali agora Está uma bagunça A gente aqui acorda cedo, galera É 5 da manhã A galera já está remando aqui O pessoal já viu no pescar É uma movimentação 4 e meia, 5 horas da manhã As pessoas despertam assim E com maior energia, né? Uma energia, uma vibração E a gente também começa a entrar nessa vibe Eles vêm aqui, pegam as canoas deles aqui E saem remando aí com uma disposição Meu Deus, tem que acordar também Vamos acordar A gente levanta já Já faz o nosso café Então agora a gente vai tomar um café Vai preparar um café Vamos tomar um café junto com vocês Vamos bater um papo Em relação a como foi esses primeiros 15 dias na rua E já podemos adiantar que não foi fácil Já tem alguns problemas aí Então é isso Então é isso Vamos tomar um café junto ali agora E arrumar essa elba E preparar para zarpar Hoje nós iremos embora E vamos explicar o motivo também pelo qual a gente ficou A gente ficou aqui praticamente Uma semana Uma semana parada aqui Uma semana e pouca Uma semana e pouquinha parada aqui Devido a esse problema que nós já vamos contar para vocês aí Então não sai daí Já vai se inscrevendo no canal Deixando um like E isso é muito importante para a gente Porque incentiva a gente nesse início Nessa caminhada Nessa jornada Que não já está sendo fácil Né, meu amor? É Mas a gente vai Chega lá Vamos tomar um cafezão agora Que não já está sendo fácil Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É pra isso que a gente está aqui. Em cada momento uma conquista, uma diversidade diferente. Você vai se ajeitando, vai se mudando ali, vai se adequando. E a gente vai indo. Agora, enfrentamos alguns probleminhas aqui com a Elba, que eu tenho que resolver. A porta não quer abrir. São problemas que aconteceram em casa também. Em casa não falta gás. É, faltou gás, a porta não quer abrir. Tem que ter manutenção. A Elba deu ruim na elétrica. Aí a gente viu que essa rotina de arrumar e desarrumar é muito estressante de manhã. Ah, esse é o motivo que está aqui, né, Flora? Em qualquer horário que a gente vai sair, tudo está lá na frente. Então, tudo que está na frente tem que vir pra trás. Então, esse é o motivo de a gente estar aqui parado hoje, há uma semana. Uma semana parada. Porque o diretor resolveu comprar um... Não é o nome? Um rec. Não, o que acontece, pessoal? Esse rec é um rec exclusivo desse carro. Eu não queria comprar um rec paralelo. Aquelas coisas que ele tem. E aí, ele já tem o rec dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Não é questão de original. Ele já tem um rec que aguenta 200 quilos. Esses que você compra normal, aguenta 100, 120 quilos no máximo. Tá bom. Ele tem aqui, ó, esse rec original dele, onde eu coloquei a caixa d'água. E lá no cantinho, se vocês perceberem, tem um furinho. Um furinho ali, ó. Olha, lá tem uns furinhos. E aí, entram umas travessas aqui. E eu encontrei na internet... Original. Três pessoas vendendo. Só que o original desse modelo de carro vem quatro travessas. Não, cinco. É, cinco travessas. E eu estava encontrando na internet com três, com dois, aí não... Quatro. Com quatro não funciona. E eu queria as cinco, entendeu? Eu queria as cinco. E eu encontrei duas pessoas vendendo no Mercado Livre essas travessas. Bom, já te... Calma aí, Flosinha. Deixa eu concluir. Encontrei três pessoas vendendo essa travessa. Duas eram golpes e uma a gente ainda não sabe. Pois é. Duas eram golpes e a terceira pode ser também. A terceira pode ser também. Mas a gente está aqui uma semana esperando. Chegou hoje. Isso. A gente vai lá no correio buscar e verificar se realmente são as travessas ou uma pedra. Se tem pedra dentro da caixa ou se são as travessas. A gente já está assim meio bolado com essa história. Mas o intuito de comprar o rec, gente, é parar com essa questão de bota, tira, bota, tira pra lá. A gente vai botar em cima, vai dar um jeito. Até a gente poder comprar, pô, não é o nome daquele negócio? Um jetbag. A gente quer botar um jetbag. Jetbag. É, isso tem atrapalhado e incomodou muito a gente, essa dinâmica de tirar e colocar as coisas o tempo inteiro. Até porque, assim, numa emergência onde a gente tem que pular pro corpo da frente e sair com o carro, não vai dar. Porque está tudo empolhado na frente. Não estão só as meninas dormindo na frente, está tudo. E outra questão, gente, quando vocês saírem pra viajar, se tiver alguém assistindo a gente, nosso canal, ah, vamos fazer um projeto igual a Florzinha, sair no mundo, pensem muito bem o que vocês vão precisar de verdade. Porque hoje metade do que eu trouxe eu não preciso. E a minha vontade é jogar tudo no lixo. Então, né, eu não vou jogar, mas, assim, a gente está tendo, vendo aqui, pensando de alguma maneira. É, essa questão do jetbag é uma que vai ajudar muito a gente. Vai ajudar. A dinâmica que a gente percebeu aqui, é, da, 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 da utilização. Ficou funcional, gente, não ficou bonito, tá? Não ficou bonito. Mas ficou funcional. Mas está funcional. O que que faltou aqui pra gente ficar mais funcional ainda? Tem mais uma aba aqui pra gente fazer uma prateleira e botar uma... Uma prateleira? É, uma prateleira com... Uma cubinha. É, uma, então, Margarete, uma prateleira com uma cuba pra gente botar. Inclusive, eu tive essa ideia aqui que a Florzinha comprou e eu observei. Deixa eu postar pra vocês. É, um balde articulado. Aqueles baldes retratas que eu tava doida pra comprar e agora eu tive motivo pra comprar. Então eu acho que ia ajudar a gente. Esse balde aqui, galera, eu pedi pra ela comprar esse menor porque ele tem uma aba aqui e eu poderia colocar ele como uma cuba pra que a água não fique caindo no chão, fazendo sujeira aqui. A gente tem muita preocupação, a gente já falou isso no outro vídeo, de não ficar bagunçando o ambiente que a gente está porque chama atenção e o pessoal não gosta. Então aqui eu poderia lavar a louça aqui, depois limparia, ocupa pouco espaço, a gente achou ótimo esse baldinho, a gente achou bem bacana mesmo. E eu acho que na dinâmica aqui da utilização do carro, faltou só isso, Flor. É, assim, ficou eficiente, os espaços estão grandes, eu acho hoje, tá, vivenciando na pele, eu acho até que tá grande demais. Pois é. Vou falar pra vocês, porque nossas roupas não são adequadas, a gente vai ter que ir aos poucos, quando a gente puder comprar roupa, a gente ir modificando esse guarda-roupa. Gente, roupa não pode ser essa roupa de algodão pesado, atrapalha. Não, mais leve, pra seca rápido, roupa de frio, não pode ser aquelas coisas fofonas. Roupas inteligentes. Tem que ser roupas... Tipo assim, ó. Vou mostrar pra eles. Tipo esse tecido aqui que é um corta-vento. Bem levinho, que seca rápido no corpo. E como a gente tá no Brasil, não vai ter frião, né? Por enquanto, na região onde a gente vai tá. Então a gente precisa de roupas melhores em relação a isso, e isso ocuparia menos espaço. Que hoje, aqui, a gente preza por cada espacinho. Cada espaço. A gente utiliza cada buraquinho da Elbinha. Então, pra nós é importante a questão do espaço. Pra nós é importante a questão de economia de tudo, de água. Cada gota faz a diferença. Cada gota faz a diferença. Hoje a gente tá com a bica milagrosa. Mas antes da bica milagrosa, a gente tava tomando banho de garrafinha de 500ml. Então... Tava dando certo. Aprendemos a economizar ainda mais a água. Você tomando banho na garrafinha de água daquela pequenininha, você economiza bastante água da caixa d'água. Então, essas questões, pessoal, só vivendo pra você saber. Então, resumindo todo, todos os nossos 15 dias, tiveram algumas facilidades, tá? Que foi a questão das ajudas. E tiveram as questões das dificuldades. Foram bastante. Mas nada para desmotivar o ponto de a gente desistir. Claro que saímos com uma expectativa maior de renda, de gastos. Os gastos até hoje foram excessivos em relação ao que eu tinha planejado. Vamos ter que remodular os próximos 15 dias. Porque, por exemplo, só um exemplo. Se em um mês eu planejei gastar mil, eu não posso ter gasto mil em 15 dias. Pois é. Então, a gente vai ter que remodular essa questão de comida. Porque aquele gászinho é 18, 20 reais cada gászinho. A gente vai ter que começar a fazer fogueira. O diretor vai ter que começar a pescar mais. A gente vai ficar cansado. Ele tá cansado, morto de pescar. Então, assim, coisas vão ter que ser reformuladas. Pra gente poder continuar dentro do script, do orçamento. E pra gente poder chegar. Senão também não vai rolar. Nossa sensação até agora. Tá ótima, né? Sim. Muito boa. Tudo bem. Já tivemos um contratempo lá no Pina. A gente tá gostando muito, tá, gente? Por mais que tenha dificuldades, poucas facilidades e bababá. A gente tá acordando em lugares lindos. Não estamos vivendo rotina. Estamos todos os dias vivenciando e vendo coisas diferentes. A verdade, a gente tá voltando a ser caçador. A gente tá voltando aos nossos instintos primitivos. E isso tudo tá dando muita vida pra gente. Tá dando muita coisa boa. Muita coisa boa tá acontecendo na nossa cabeça, no nosso corpo. Nosso corpo tá sentindo na pele. Eu tô toda dolorida. Eu emagreci 4 quilos. A gente já emagreceu. E tudo isso conta. A viagem é isso. É a experiência pra ser vivida mesmo, na essência. Era isso que a gente queria. Exatamente. Então, nós estamos gostando. Nós estamos aqui reclamando pra vocês. Estamos só passando e transparecendo como é. Porque vai que tem alguém aí do outro lado que também quer fazer. Então, é assim. Não é fácil. Mas também não é uma coisa a ponto de ser difícil de desagradar. De dizer assim, vamos desistir que isso é muita loucura. Por enquanto, pra mim, não é muita loucura. Na verdade, nós estamos, as pessoas, em toda a sociedade, imputam pra você viver aquela vida ali de casinha e tudo mais. Tem seu salário. Gente, aqui não. Aqui tudo é na raiz. Você tem que caçar sua comida. Todos os dias. Que a proposta inicial era essa. A gente tem que se virar. Nós precisamos mais um do outro. Nos ajudamos muito mais aqui do que em casa. Em casa, a mulher fica lá fazendo a parte dela e o homem fica fazendo a parte dele. Aqui não. Pra tomar um banho pro diretor. Ela precisa jogar garrafinho em mim já. Pra fazer, de repente, uma comida eu preciso dele porque ele tem que pescar. E aí, de repente, eu boto ele pra limpar. É, a parceria. É uma parceria muito maior. Então, a gente tá treinando entre o casal mesmo mais companheirismo, mais parceria, mais paciência. Muito mais paciência. Mais paciência um com o outro. E isso faz com que o nosso amor cresça mais. Muito mais. Então, a gente... É, a gente percebeu isso, né? Que a gente ficou mais unido. Mais unido. Porque senão o barco afunda. Senão o barco afunda, né? O barco afunda. E tudo isso tá sendo muito bom. Então, isso liga muito mais o casal. A gente tá com uma união não só de casal, mas de pele, de parceria, de carne, de tudo. Porque nós sofremos juntos. Juntos. E a gente se protege mais um ao outro também, tá? É tipo eu olhando ele e ele me olhando sempre, todo momento. E às vezes, quando a gente dá um vacilo, acontece o que aconteceu com o diretor. A gente tem machucado o pé. Então, a gente não pode vacilar um com o outro. Para ela aqui, para proteger também. Para com isso, menino. E a pipoca lá, a pipocinha. Não, cada hora esse negócio nem tem um nome. Já foi todos os nomes de mulher que eu já imaginhei. E a pipocinha que protege nós também. Ela foi guiando a manada ontem na trilha. Então, isso tá sendo muito bom, né? E isso eu acho que vai ter um engrandecimento interpessoal, um engrandecimento entre o nosso relacionamento com o casal. A florzinha tocou num ponto hoje, que ela falou que sonhou com coisas novas. Gente, vocês já foram percebendo coisas? Um detalhe, é só um adendo aqui. Ela disse que acordou sonhando com outras pessoas, com outras... Claro que vai sonhar com outras coisas. Com um monte de coisa, gente. É muita informação na minha cabeça. É muita informação entrando o tempo todo. É o tempo todo, coisa nova. O tempo inteiro, o tempo inteiro. E isso tudo, gente, que estamos vivendo aqui, tá sendo muito gostoso. É cansativo, sim. Muito cansativo. Mas o nosso corpo já tá se calejando, já tá acostumando. Eu falo pra vocês, no primeiro, segundo, terceiro dia, eu juro que eu pensei em desistir. Dá aquela... Gente... A gente, a imunidade já baixou logo. A imunidade já baixa. Ah, um detalhe, a gente tá evitando bebidas alcoólicas. É. Porque a gente sentiu que o nosso corpo sentiu forte esse impacto, essa mudança. Então, a gente tá evitando tudo que possa baixar a nossa imunidade. A gente tá tentando mudar também um pouco a alimentação. A gente tá se sentindo muito mais leve, porque a gente tá comendo só peixe, praticamente. E... E tudo isso é muito bom. Então, eu espero que cada dia que passa a gente melhore mais nas nossas habilidades, mais nas nossas relações, mais na nossa capacidade de resolução de problemas e coisas. E a gente aproveita tudo isso, Lilian, como experiência pra vida inteira. E tomara que estejamos nós aqui conseguindo passar tudo isso pra vocês. Porque pode parecer bobinho, às vezes, a gente ensinar a acender um fogo, ensinar a fazer uma coisa mais econômica. Mas pode ser que um dia, um de vocês aí do outro lado precise e vai saber fazer. Ou queira vivenciar isso também. E é isso. A gente tá aqui hoje. Feliz. Feliz. Vivos. Estamos bem. Bem. Os familiares estamos bem. É, estamos bem. Porque tem hora que a gente some, pessoal, né? Porque a gente quer. Porque não tem sinal, não tem e-mail, não tem como carregar telefone. E eu sei que eles ficam preocupados, eles vão pro lado. Mas, graças a Deus, a gente tá se virando bem. Até com... Assim, pra falar que... Por enquanto, não vamos pretender desistir e nem colocar nossas vidas em risco. É porque as pessoas têm muito aquela sensação de que, ai, tá na rua e tal. Tá ocorrendo perigo. Gente, perigo tem em todos os lugares. A pessoa pula a muro pra roubar a casa. Claro que nós estamos procurando os lugares mais acessíveis pra gente ficar. E quando a gente vê que é muito seguro, que existe uma receptividade, a gente fica e pronto. Então, esses desafios vão aparecer sempre nos momentos, aqui ou aí na casa de vocês, né? O que mais, diretor? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, gente. Estamos bem, a mensagem aqui nós. Estamos bem. Estamos gostando. Estamos seguros. De verdade. Por enquanto, agora a gente vai sair desse local maravilhoso ao qual nos recebeu... Vou largar minha bica. Ah, meu Deus. E vamos continuar destino e se você quiser saber pra onde a gente está indo agora, fica aí no canal, acompanhando nossas aventuras. É, Gé, Gé, segue as aventuras do blog da Florizinha. Isso aqui é tudo que a gente vive. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.